Sei que falam de mim Sei que zombam de mim Ó Deus, como eu sou infeliz Vivo a margem da vida Sem amparo ou parida Ó Deus, como eu sou infeliz Já tive amores Tive carinhos Já tive sonhos Os desamores levaram minha alma Por carinhos tristando Hoje sou folha morta Que a corrente transporta Ó Deus, como eu sou infeliz Infeliz Eu queria um minuto apenas Pra mostrar minhas penas Ó Deus, como eu sou infeliz Sei que falam de mim Vivo a margem da vida Sem amparo ou parida Ó Deus, como eu sou infeliz Já tive amores Já tive amores Tive carinhos Já tive sonhos Já tive sonhos Já tive sonhos Os desamores levaram minha alma Por caminhos tristando Por caminhos tristonhos Ó Deus, como eu sou infeliz Ó Deus, como eu sou infeliz Sei que, eu sou infeliz Sei que falam de mim Legenda Adriana Zanotto